Sexta-feira, sim, décimo terceiro dia do nosso programa espiritual. Esse dia vem nos trazer muitas bênçãos, muitos destravamentos, muitas coligações com o reino espiritual. Só depende de você acreditar, buscar, entender que tudo que nós fazemos para o nosso bem sempre será proveitoso. E entender também que nenhuma oração fica sem respostas. Então vamos lá? Senhor, tu pode todas as coisas, tu pode conceder-me a graça, que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus, amém. E agora vamos para a afirmativa do décimo terceiro dia. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetraram no coração dos homens as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus amores, essa afirmativa de hoje nos traz claramente do grande amor que Deus tem por nós, do grande cuidado, da grande orientação que Deus nos dá todos os dias, lembrando-nos que Ele está aqui, que Ele está por nós, que Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. independente da situação que você esteja vivendo nesse momento, acredite. As bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Acredite nessa palavra, porque ainda assim, ainda que você esteja passando por dificuldades, mas acredite, Deus é contigo e Ele jamais vai te abandonar. E quando você acredita nisso, as bênçãos começam a acontecer. Agradeça por tudo, agradeça por todos os seus momentos, porque eu tenho certeza que grandes graças Deus vai te dar. E se você estiver participando dessa beleza que é esse programa espiritual, isso aí já é o caminho bem andado para que tudo dê certo, para que tudo funcione na tua vida. Você crê? Então, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações, curta, comente, compartilhe, chame aquela pessoa que está precisando desse momento com Deus, dessa junção com Deus. Lembrando também, gente, que se você caiu de paraquedas nesse vídeo e quer fazer esse programa espiritual conosco, lembre-se, esse programa se começa sempre no domingo. Então, volte e veja o primeiro dia que está lá bem bonitinho para você. Você vai começar primeiro dia, que seja no domingo, segundo dia, terceiro dia e assim vai. Poxa, Fabi, mas já tem três semanas que você está fazendo. Não há problema. Apenas comece e veja as maravilhas na sua vida. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão. Eu amo você. Não esquece de deixar o teu like e coloque aqui para mim. Fabi, eu estou com você, porque eu tenho certeza que Deus também estará. Um grande beijo.